Caiu, 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 ganhou! Tchelinti, Márcia, primeiro gol! Lá vai Vitor José, a primeira colocação! Rafael Acone que já pega a ultrapassagem! Pegou na preferência da curva, entrou por dentro, meteu a bagui! Oiii! Ai, mundo! Primeira colocação, Rafael Acone! Vitor José, pegou a primeira colocação! E a samba é para a primeira colocação! E a samba é para a primeira colocação! E a samba é para a primeira colocação! A samba é para a primeira colocação! Eduardo Carvalho! Eduardo Carvalho vem na segunda colocação! Terceiro lugar para a primeira colocação! Vitor José, o terceiro colocado na quarta colocação!